Amém Primeiramente a gente agradece a oportunidade Deus que você quer Estarmos aqui mais uma vez A gente poder compartilhar com os irmãos Essa alegria, esse momento maravilhoso Estarmos aqui na casa dos irmãos E eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos Que se encontra no livro de Jeremias Capítulo 29 Versículo 13 Jeremias, capítulo 29 Versículo 13 Diz a palavra do Senhor E buscarem-me e deixareis Quando me buscarem de todo o vosso coração O único medo que nós temos De alcançar esse grande amor que foi louvado aqui É através de uma entrega completa a Jesus Não existe como nós estávamos aqui nesse lugar Louvando a Deus e dizendo que amamos a Deus Mas sabemos que quando estamos lá fora Nós temos uma outra conduta Diferente daquela que Deus quer de você e de mim Por isso que Jesus é morreu naquela cruz Não simplesmente para te dar a oportunidade de estar aqui hoje Mas para que você possa lembrar sempre Que através daquele processo Naquele último instante Que o coração de Jesus parou de bater naquela cruz É para que você e o meu coração voltasse a bater no chão Foi necessário Que o coração de Jesus parasse de bater naquele instante Para que trouxesse a vida E essa vida de nós Que eu te convidendo a ser um lugar E fechar os seus olhos Senhor Jesus Tu és o único que nós amamos Tu és o único pai que gostou de nós Só teu nome que é dito de toda a mão e de toda a glória Por isso que nós estamos aqui Senhor E nós já queremos agradecer por essa oportunidade Pai Em soltão O nome do nome do Jesus O nome do nome do Jesus O nome do Senhor Aquele que criou Você me ama Seu nome Eu sempre adorarei Aquele que criou Aquele que criou Os céus Eu sempre adorarei Seu nome Eu sempre adorarei Aquele que criou O nome do Jesus Eu sempre adorarei O nome do Jesus O nome do Jesus Eu sempre adorarei Deus me adorarei Deus me adorarei Seu nome Deus me adorarei Eu sempre adorarei Eu sempre adorarei Eu sempre adorarei Eu sempre adorarei O nome do Jesus O nome do Jesus Eu sempre adorarei Eu sempre adorarei Nós estamos aqui Nós estamos aqui Porque Deus Um dia não olhou Pelos seus pecados Não olhou Pelas minhas falhas Mas ele adorarei Mas ele adorarei Aquele grande amor Que ele tinha Do plano de nós E essa amor de Deus É uma amor Incomparável Por isso que Jesus O palavra Reino dos povos As estais Todos E se provas Diante de Deus Percorrendo Daí a terra Porque somente O reino de Deus É dia a terra Você pode buscar De fazer Por várias coisas Aqueles da terra Mas nenhuma delas Não é deixando assim Somente o Espírito O Estado de Deus É capaz De mentir Na sua vida Amém Os solos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Os reis se avalam Os solos se curvam Os solos se curvam As mãos se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Senhor 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 A tua igreja te adora 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 Na terra como é, nos céus e nos céus. Na terra como é, nos céus e nos céus e nos céus. Pai nosso, nos céus e nos céus. Santo é o Teu nome, Teu reino. Buscamos, Tua bondade seja feita. Na terra como é, nos céus e nos céus. Na terra como é, nos céus e nos céus. Desde o céu, nos céus e nos céus. Desde o céu, nos céus e nos céus. Música 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 Música